O que é a presença pela primeira câmera da nossa Rádio Rio de Janeiro? Por isso, eu tenho três joias. Para o fato de que nós desvastigamos nossos programas de rádio, a consolação. Por isso, nós desvastigamos o Espiritismo, o Espírito e o Evangelho. Vocês, que vocês veem em este momento, que vocês escutem em este momento, é o seu processo. O seu processo é grave por nós. Então, de que maneira nós fazemos? Vocês devem ir lá na reunião da nossa Rádio Rio de Janeiro e, de certeza, vocês se encontram aqui. Eu me interagino para vocês atentos. Ah, que é a maneira? Lá eletrônica adreço? rádio Rio de Janeiro.am.br Do, desevido, parto pleno coni. Dankon!